Deixa eu ver se eu acho daqui, eu não vi a ser, não, Tino. Ei, Luci, Vânia, se acha... Eu não te vi... Eu não vi... Não, mais isso. Não, Tino, ainda tava aqui, hein? Sério? Mas vamos achar ele, eu vou esperar você achar. Vixe, Marinho, meus documentos. Será que ele perdeu na carta da Quimabada? Eu não acredito. Achei, tô vendo ele daqui. Tô vendo aí, tá aí, depois desse branco aí. Achou, Luci, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, não acredito não. Vira pra cá. Não, ó, tô rupiado agora. Luci, Vânia, não acredito. Meu Deus do céu, gente, ó, rupiei aqui, ó. Tem quantos anos? Aqui, ó, aqui, tá vendo rupiado aqui, ó. Tem quantos anos? Luci, Vânia, eu acho que tem uns 15 a 16 anos. Você tem guardado. Será? Será se a minha amizade dessa moça, essa moça aqui é de hoje? Gente, isso aqui é o meu cartão. Quando eu trabalhava na rádio Planeta FM, chamava Rádio Planeta, 104,9, programa Planeta Sertanejo. Esse aqui é relíquia, viu? Obrigado, Luci, Vânia. Beijo, obrigado. Muito bacana, adorei, adorei, adorei.